Desastres naturais foram na estraga na Nátara, quase hectares atos e da rito nulo recém e a suco cairui posto na lei e o município Manatuto. Comunidade de Nátara, quase hectares atos e da rito nulo retém estragos, causam-se inundação e reiniciam o fulano abril. Se fez suco cairui, Roberto Simenez informa, causam-se inundação, estragos e irrigação na comunidade de Nátara. Não se incum Aunso, é possível a soa da rito nulo quebra-p 뉴스, mas de oposição. Nátara é uma pessoa fechada de Nátara. Nátara é uma pessoa fechada de São Paulo e a estática para o trabalho. Existentes no estado com o trabalho de Nátara. E a gente não foi queira a Syria, mas o trabalho de Nátara é um peso nulo. Meus queira o trabalho. Meus queira o trabalho porque as pessoas estão fazendo Alpha. E hoje as pessoas estão fazendo micro com o trabalho de Nátara. Nós temos um problema para que os péssaros não sejam a gente. Não é o problema. Nós temos tudo, mas não sejam a gente. Lembrando para que todos nós não sejam a gente. Não sejam a gente. Os péssaros não precisam de uma gente. Não sejam a gente. João Simenez, do Ministério da Agricultura e das Pescas, atua o arrer diretamente à condição de idane. Eu vou dizer que a gente não sejam a gente, mas que é essencial. Não é nem que o povo não mora. O povo tem que precisar. O Ministério da Administração Estatal no Secretário de Estado de Proteção Civil e é uma medida plana de intervenção humanitária no medidas de apoio a dia de um dos habitantes e o orçamento retificativo que aprova o Parlamento Nacional e o orçamento mão de obra. Alexandre dos Santos, Barteteli.